Fala Cidade Urgente, oferecimento, Supermercado Matias, barato todo dia, Aquapark Serra Verde, muito lazer para toda a família, UBA Shopping Informática, onde você encontra de tudo, Autoescola UBA, onde você aprende a dirigir, UBA Connect, internet de qualidade. Muito bem minha gente, muito boa tarde, estamos chegando e chegando para mais um Fala Cidade Urgente, aqui pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. O nosso muito obrigado a você, onde você estiver neste momento, nos assistindo, muito obrigado, e obrigado pela grande audiência do programa passado. Esta terça-feira foi mais uma terça-feira de recorde de audiência, ultrapassamos a marca de mais de 17 mil, só no Facebook, só no Facebook mais de 17 mil visualizações. O nosso site também quase que explodiu, agora está com 5 mil pessoas simultâneas, chegou a 4.800 poucas pessoas em tempo real assistindo no site. O YouTube também explodiu também o programa de ontem, enfim, em todas as nossas redes, todas as nossas mídias, foi realmente mais um grande recorde de audiência. Muito obrigado a vocês. E vamos com os destaques desta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Minha gente, em Guarani, uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar resulta em três presos, armas e drogas apreendidas. Também você vai ver no programa de hoje, na tela comigo, bandidos roubam um carro em Guarará e sofrem acidentes na BR-267 em Maripá de Minas. Um homem morre ao perder controle de bicicleta e cair de barranco em Muriaé. Também no programa de hoje, você vai acompanhar uma ação da polícia na Avenida Senador do Vindo Coelho, resulta aí em tráfico de drogas e também a prisão de um jovem de 22 anos. Suspeito, na tela comigo, suspeito de estelionato envolvendo carros de luz no Paraná, foi preso, sabe onde? Em Além Paraíba. Um outro destaque, você vai acompanhar conosco. Idoso é preso por atiar fogo, atiar fogo em vegetação e causar incêndio em Barbacena. Agora sim, outra imagem. Suspeito de furto fica entalado ao tentar fugir da polícia em juiz de fora. É. Minha gente, sem sombra de dúvidas, ainda se comenta, ainda muito se comenta o ocorrido do GAECO, Ministério Público, a situação vivenciada pela polícia civil, os indivíduos que estão sendo investigados e estão presos. É o caso de um advogado, é o caso de uma ex-estagiária e também o caso de um investigador. Também, um delegado que também estava passando por investigação, acabou, segundo informações, acabou de ser encontrado morto no túnel da linha amarela no Rio de Janeiro. As investigações também seguem direcionadas, também seguem direcionadas para um auto-extermínio, mas a polícia do Rio de Janeiro, de civil, estará investigando essas causas. Uma das linhas de investigações é também o auto-extermínio, porque está uma situação ainda meio que confusa, essa morte do delegado Alexandrino Rosa de Souza na linha amarela no Rio de Janeiro. Somente a perícia, somente as investigações, poderá chegar à conclusão se realmente ele teria cometido o auto-extermínio. A última entrevista dada pelo delegado Alexandrino Rosa foi dada aqui, na UEP TV Minas. Foi no dia 18 de julho, eu vou relembrar um pedacinho, quando ele esteve conosco. Foram quatro dias antes de ser encontrado o corpo da Elidia Geraldo. Esse programa aí foi o programa do dia 18 de julho, no final de semana. Se não se não me engano, numa quinta, confere para mim, foi numa quinta ou numa sexta-feira que ele esteve aqui? 18 de julho, foi numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira, 18 de julho. Nós que não estávamos desistindo do caso da Elidia Geraldo, ele esteve aqui na quinta-feira. Estava acompanhando o caso. Na segunda-feira, o tio da Elidia Geraldo encontrou o corpo da sua sobrinha. Nessa ocasião em que o doutor Alexandrino esteve conosco aqui, logo depois, na semana seguinte, ele... Pode deixar a imagem dele rodando. Na semana seguinte, ele teve que tirar uma licença médica. Ele já não estava bem naquela época. Já não estava bem. Por umas três vezes eu conversei com ele durante todo o trabalho de investigação para chegar até o casal confesso da autoria do crime. E nessas três vezes que eu conversei com o doutor Alexandrino, em uma delas ele disse para mim, Vicente, eu tirei uma licença médica para tratar da minha saúde. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu venho, segundo ele, dito para mim, eu venho com grau de depressão, à base de medicamento de taja preta. Disse para mim isso. Disse para mim, para esse repórter, para esse jornalista. Então, essa entrevista que vocês acompanharam no dia 18 de julho, até que eu gostaria que eu mandasse essa entrevista depois, mandasse esse programa depois, lá para o YouTube, que reclamaram que não acharam esse programa lá. Deve ter sido a última entrevista dada pelo delegado do doutor Alexandrino Rosa de Souza. Deve ter sido a última entrevista que ele deu em rede social. Acho que nem em rádio não teria dado depois, esse tipo de entrevista com relação à Elidia. conosco, ele falou, veio até aqui nos estúdios, neste dia, no dia 18 de julho, olha só como são as coisas, né? Além dele ter ficado conosco aqui, nos dado essa entrevista, ele almoçou conosco aqui. Almoçou na minha casa. Eu, doutor, só aguardo um bocadinho que eu queria que o senhor almoçasse com a gente. A gente não imaginava, né? Não temos nenhum registro de foto desse almoço em casa, né? A gente sente muito isso porque não temos esse registro de foto, mas almoçou na minha casa, nesse dia, ao encerrar o programa, ele desceu e fomos na minha casa, que fica aqui perto, e almoçamos juntos. Eu, ele, os meus meninos, a minha esposa, almoçamos juntos, conversamos bastante, e depois ele teve que tirar uma licença, licença médica. Por que eu quero tocar nesse assunto? As redes sociais, infelizmente, infelizmente, começam a crucificar, começam a martirizar, marginalizar essa situação. Nós não podemos generalizar qualquer tipo de caso. O delegado estava sendo investigado, estava com um mandato de prisão, ele ficaria numa prisão temporária, temporária, por quantos dias estava lá o mandato? Trinta dias, uma prisão por trinta dias. Nesse tempo, ele teria direito a um advogado, com certeza, e não ficaria preso, responderia o processo em liberdade, teria como se autodefender. Agora não tem como ele se defender. Então, jogar toda a culpa em cima de quem não tem como se defender, é muito fácil. Não estou aqui defendendo quem quer que seja dessa investigação. Eu acho que o GAECO, o Ministério Público, tem realmente que investigar, e chegar nessa situação, de envolvimento aí, com coisas erradas dentro da Polícia Civil de Minas Gerais, dentro da segunda delegacia regional de polícia. Eu acho que essa situação, dessa investigação da Polícia, já passou da hora. Eu acho que outras investigações deverão ocorrer, e devem ocorrer, para que fatos, se der que existe algum fato, que mereça algum destaque, tem que ser também punido. Isso aí, só a investigação que vai dizer. Agora, começar a crucificar quem não tem mais condições de se defender, aí, eu já acho errado. por mais que o delegado, por mais que as investigações, estava conduzindo, de coisas erradas, e que a gente não sabe ao certo, até porque está sob segredo de justiça. Toda a investigação está sob segredo de justiça. Não temos nada. A Polícia Civil não se manifestou. Só disse que, toda a investigação, que tem aí, apuração do Ministério Público, e do GAEC, está sob segredo de justiça. Todos os envolvidos, não podem dar entrevista, nem os advogados, querem também se manifestar, nós tentamos conversar com um dos advogados, não quer se manifestar, neste momento, para não atrapalhar, toda a investigação. Então, eu acho que é momento de nós aguardarmos, esperarmos ver, a poeira sentar, e ver o que é. Agora, hoje, na cidade, o que mais se comentava, ainda era essa situação. A situação da desinvestigação, e a situação, do próprio delegado, supostamente, ter tirado a sua própria vida. Se é que realmente foi desse jeito. Começam a falar agora em queima de arquivo, começam a falar em opção de coisa. Mas, pelo que nós estamos acompanhando, pelo que nós estamos acompanhando, junto ao Rio de Janeiro, junto a outros delegados, tudo está caminhando para um auto-extermínio. Tudo está caminhando para isso. É lógico que a investigação vai chegar lá. A perícia feita dentro do carro vai dizer isso. A situação dentro do carro. E também, outras pessoas vão ser ouvidas também, como a esposa do delegado, com pessoas mais próximas do delegado, com pessoas fora do país, fora do país, com quem o delegado conversou. Eu recebi até alguns áudios que eu não vou colocar. Essa pessoa me mandou o áudio, ontem à tarde, estava na rádio, a pessoa me mandou esse áudio, está me assistindo agora, eu não vou falar quem é, mas era uma pessoa também ligada ao delegado, amiga do delegado, Alexandrino, que mandou, Vicente, você tem autorização minha para poder colocar esses áudios. Eu não vou colocar o áudio, até para não virar de especulação, ou atrapalhar qualquer tipo de investigação, de investigação nesse sentido. Mas eu tenho alguns áudios, em que nesses áudios, ele falava com essa sua amiga, que queria muito conhecer o marido dela, bater papo, papapá, papapá, de certa forma, se despedindo dela, que você vai ter novidade, enfim. Mas foi dito para mim, ele realmente não estava bem de saúde, e uma pressão muito grande em cima dele. Até que, ou ele foi afastado, ou ele realmente retirou uma licença de saúde. Segundo, ele tirou uma licença de saúde. Mas, devido a essa situação, acabou ele sendo afastado do caso da Elidia. Agora, culpar quem nessa situação? Quem sou eu para culpar? Quem quer que seja nessa situação? Agora, que uma instituição séria, que é a Polícia Civil de Minas Gerais, não pode ficar manchada, igual foi manchada, está sendo manchada, nesse período de um ano, depois da saída do delegado, doutor Gutenberg de Souza. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer nessa instituição, nas esferas internas da instituição, ver o que está acontecendo, porque essa instituição não pode ficar manchada. Não pode ficar manchada. Os fatos que aconteceram nesse um ano, depois da saída do doutor Gutenberg, da entrada do delegado doutor Diego, tem que ver o que está havendo. Foi muitos casos que aconteceram, coisas que não deram certo, que tem que ser revista. não estou eu aqui para poder falar, condenar, quem quer que seja, mas, investigações, mas a própria, o próprio chefe maior da Polícia Civil de Minas Gerais, Belo Horizonte e Juiz de Fora, obviamente, tem que estar ciente de alguma situação. e que não pode acontecer. E que não pode acontecer. Casos que têm que ser resolvidos. eu sinto que a Polícia Civil, de um tempo para cá, a gente passou, eles dizem que não, mas nós da TV, nós do Fala Cidade, ou esse repórter, passou a ter uma cobrança maior, no caso da Elidia, isso acabou dificultando um pouco o nosso acesso, com algumas pessoas que passaram a nos ver, algumas pessoas, eu digo investigadores, passaram a nos ver com outros olhos, porque enquanto você fala bem, você é bom. Quando você passa a cobrar, você é visto com outros olhos. Olha a maneira que eu coloco a situação. Não era para ser assim, pelo contrário, quando a gente está cobrando aqui, era para que houvesse um empenho maior. Como houve um empenho, no caso da Elidia. Mas a Elidia é só um caso. E os outros casos? Por exemplo, me lembrei agora aqui, o caso do Sr. João, lá do Diamante, que vai para três anos, três anos, que foi assassinado, e até hoje, a polícia não conseguiu chegar até a autoria do crime. E há quem diga que o autor anda livremente, todos sabem quem é o autor do crime, e nada aconteceu. Então, casos como esse, tem que ser colocado para fora, e ser investigado, e começar a prender essa turma. Independente se o presídio está vazio, está cheio, está lotado, independente disso. Casos de grandes repercussões, principalmente, esse, estou citando o Sr. João. Mas tem outros casos, que nós formos enumerar aqui, são casos que eram para ter sido colocados para fora, e para serem resolvidos. nós temos situações aqui, desde o tempo do Dr. Rafael, que não foram resolvidas. Começaram a mexer, e não foram resolvidas. Eu mesmo encontrei com umas duas ou três pessoas, em mercado e na rua, que falou, Vicente, o caso do meu filho está lá parado, até hoje ninguém fez nada. A gente espera que isso vá acontecer. Sabemos da deficiência, da deseficiência da Polícia Civil, em termos de contingente. Sabemos da deficiência aí, em carros, em gente para trabalhar, é pouca gente. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, tem que haver uma cobrança, na esfera maior, para que mande mais gente para cá, para que casos possam ser resolvidos. E mais, e mais, para que a bandidagem não se sinta solta, livre e à vontade. Aí, aí, quando eu falo o que eu vou falar, que eu vou repetir, a Polícia Civil torce o nariz para mim. Torce o nariz para mim. Ainda bem que nós temos um batalhão na cidade. Ainda bem que nós temos uma Polícia Militar, que ainda faz o seu trabalho de prevenção. Ainda bem. Senão nós estamos perdidos. Ainda bem. Agora, tem que haver uma parceria maior entre civil e militar, não só na conversa, na boca, mas de fato. Tem que haver um empenho maior, uma parceria mais estreita. Confiar nas pessoas certas e fazer as operações certas para que deem tudo certo. Esse fato não pode ser generalizado. Tem que ser um fato isolado. Uma coisa é uma coisa. E a Polícia Civil começar a trabalhar. Deixa essa coisa de lado, deixa o Ministério Público investigar, e vamos colocar a turma para trabalhar. Vamos colocar os delegados que nós temos para trabalhar. Vamos colocar os investigadores para trabalhar. porque nós temos muitos serviços para serem dadas contas. E como já disseram para mim, que eu tenho língua grande, foi dito durante a Elidia que eu tenho língua grande, que eu atrapalhei a investigação. Eu tenho todas as informações que eu passei para a polícia, que chegou para a gente, e que foi graças também a essas informações que chegou até onde chegou. Não vem agora a Polícia Civil dizer que nós, nós. Não. Foram nós, sim. Mas nós, imprensa. Nós, sociedade. Nós, polícia. Nós, todos juntos, que conseguimos. Não foi só nós, polícia. Porque nós, polícia, não encontrou o corpo da menina. E nós, polícia, está a menos de um quilômetro do outro corpo. Quem encontrou foi o tio. E a partir daí, nós, todos nós, imprensa, sociedade, passou a dizer quem seriam os suspeitos, os prováveis suspeitos pelo crime. Essa é a verdade. Então, temos que trabalhar. Temos que colocar essa turma para trabalhar. Eu volto a dizer, se quem está no comando, se quem está, como investigadores, está sendo pouco, vamos trazer mais gente. Vamos trazer mais gente. como um cidadão da polícia, disse, não. E o Sobicet, você tentou atrapalhar a nossa investigação? Aí, a resposta aí. Grande coisa. Vocês não fizeram mais do que a obrigação. A obrigação de vocês só é essa mesma. Essa é a obrigação de vocês. Não é verdade? Mas não foi sozinho, não. Houve todo um contexto para ajudar. Então, já que é assim, temos muitos casos para serem solucionados. Muitos casos para serem solucionados e trazer para a imprensa. Trazer aqui para a gente, para poder mostrar, filmar e mandar para a gente. Porque nós também não temos a obrigação de ir para lá poder estar à disposição de vocês. Cada um trabalha no seu quadrado. Estamos aqui para poder manter uma parceria, mas é uma via de mão dupla. Então, se tem casos para serem solucionados e está parado, é hora de colocar isso para fora. Se um delegado não dá conta, traz mais um. Se dois não dá, traz mais um. Se três não dá, consiga o delegado suficiente e pôs isso para fora. E não é só o Bá, não. O Bá e as comarcas aqui, as 27 cidades que a regional detém o comando. Então, vamos trabalhar. Vamos deixar esse fato para a justiça terminar ele e vamos colocar a mão na massa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A nossa instituição, a Polícia Civil, não pode ser manchada. Não pode ser manchada. Independente se ter que até trocar o comando. Mas não pode ser manchada. Vamos seguindo aqui, na tela comigo. Minha gente, acompanhem comigo na tela. Este caso. Em Guarani, a ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar resulta em três prisões, armas e drogas apreendidas. Foi nessa terça-feira, dia 3, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriram na cidade de Guarani mandato de busca e apreensão e prisão com a finalidade de coibir os crimes de tráfico de drogas ilícitas e de homicídio na região. A ação culminou na prisão em flagrante de delito de dois jovens, um de 21 e outro de 22 anos, por tráfico de entorpecentes e também de um homem de 23 anos por posse ilegal de arma de fogo, após ser localizado com o mesmo revólver calibre 38 com seis munições intactas. Também foi cumprido o mandato de prisão em desfavor deste último de 23 anos, suspeito da autoria de dois homicídios ocorridos durante o mês de julho no município de Guarani. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional onde se encontra a disposição da justiça, a fonte da Polícia Civil de Minas Gerais e do meu amigo Cadu Fontana. Um abraço, Cadu! Este carro, minha gente, bandidos roubam um carro em Guarará, sofrem acidente na BR-267 em Maripá de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar de Bicas, dois homens, sendo um deles armado com um revólver, roubaram um carro, o carro de um cidadão que trabalha em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-267 em Guarará, Minas Gerais. O fato se deu na tarde desta terça-feira, dia 3 e de acordo 3 de setembro. De acordo com informações policiais, informação da Polícia, o posto está desativado no momento em reformas. Um funcionário estava como vigia no local e foi rendido pela dupla que levou o seu veículo um Volkswagen Gol Corpreta. A praga do veículo não foi informada pela PM. A dupla fugiu com o veículo pela rodovia BR-267 sentido Leopoldina. Ao chegarem próximo à cidade de Maripá de Minas, no ponto conhecido como Curva do Dólar, o condutor perdeu o controle da direção vindo a sair da pista e cair em uma pequena ribanceira. Você vê na tela. A Polícia Militar, logo que foi acionada, realizou o rastreamento cerco do bloqueio e contou com a ajuda do helicóptero Pegasus. O carro foi recuperado, porém, até o fechamento da informação, os criminosos, mesmo com todo o empenho dos policiais, ainda não foram localizados. Um abraço aí ao amigo Cadu Fantana, por mais essa aí, e as fotos de redes sociais. Olha, homem morre ao perder controle de bicicleta e cair de barranco, cair de barranco, é isso? Em Muriaé. Um homem ainda não identificado morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 4, em Muriaé. A vítima estava de bicicleta passando pela rua Teotônio do Santo, no bairro Padre Tiago, quando teria perdido o controle do veículo e veio a descer por um barranco de cerca de 15 metros, caindo ao solo as margens da BR-353. Equipes do corpo de bombeiros e SAMU foram acionadas para prestar os primeiros socorros e contudo nada puderam fazer além de constatar o óbito. Após perícia, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médio Legal onde aguarda por identificação. Olha só, eu vou chamar o intervalo comercial muito rápido, você fica aí, eu estou voltando já já com os outros destaques na tela do Fala Státio. Volto em seguida. Venha você também para o Supermercado Matias. Nós estamos esperando por você. Aqui no Supermercado Matias, você pode comprar por telefone. Ligue 353 15078 e nós entregaremos para você. Rua Luiz de Matos, 264, Bairro Vila Casal e você sabe, né? Supermercado Matias é barato todo dia. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. Naveguem até 200 megas em fibra ótica pela UBA Connect, a internet que entende você. 50 megas, R$ 69,90 por mês. UBA Connect, a internet que não te deixa na mão. Ligue e assine agora 32 354 16262 ou acesse www.ubaconect.com.br Agora você encontra tudo para a sua serralheria em um só lugar. O BA Aços. Perfis, barras chatas, cantoneiras, metalons e uma enorme variedade de acessórios para a sua serralheria. Revenda de telhas galvalume, fabricação própria de calhas e rufos. além disso, a UBA Aços realiza cortes e dobras em chapas de aço, fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa. com equipamentos ultramoderno, totalmente computadorizado. Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações. O BA Aços, sua mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Telefones 32 35317689 e 32 984760766. Se você quer segurança em primeiro lugar, transporte a Camilo dos Santos. Acompanhando sua carga pela internet e por rastreador. Via satélite, seguro total da carga. a frota própria entrega sem 24 horas. Transporte é Camilo dos Santos. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em UBA? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em UBA e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe a água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real, ele mata. UBA mais forte contra o Aedes, Prefeitura de UBA. Vem até a UBA Shop. Na UBA Shop você vai encontrar de tudo. E eu posso garantir, procure João Paulo, o preço é sempre especial. Vem pra cá, venha pra UBA Shop você também. O que você pensa para a sua vida, isso é você que escolhe. Crest ABC, Casa do Guri. Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde. Meu nome é Ana Vitória, eu quero ser veterinária porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kevin, eu quero que tenha um restaurante. Meu nome é Daniel, quero ser masturbole. mas para a sua saúde, você tem Santa Isabel Saúde. Plano de Saúde Santa Isabel. Cruzeira do Sul Alimentos, Prefeitura e Câmara Municipal de Divinésia apresentam Festival de Gastronomia e Cerveja Artesanal de Divinésia. Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, Divinésia vai ser tomada de sabores e muita música. Serão 10 shows de rock, 12 tendas gastronômicas e 12 tendas de cerveja artesanal. Tudo isso no melhor festival da Zona da Mata. E ainda, tendas de doces, apresentações culturais e brinquedos para as crianças. Patrocínio, Energiza, Residencial Cedrado do Líbano 3 e Facilita Telecom. Muito bem, estamos de volta, de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Estou vendo aqui os comentários, são centenas de comentários que chegam a todo momento pela rede social, pelo Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook, também lá no YouTube, no nosso site, também aplicativo. Obrigado a você pela grande companhia. E em breve, uma nova ferramenta vai estar também à disposição de você, internauta. Nós adquirimos agora, recentemente, uma nova ferramenta em que vamos colocar também o nosso sistema de transmissão ao vivo pela Instagram. Em breve, vamos estar em definitivo com esse sistema pelo Instagram. É isso? Ok. Bom, vamos seguindo aqui, vamos com as pessoas que estão mandando seus recadinhos, vamos aqui. A Fabiana Pires também entrou no programa, obrigado. A Vanessa Paiva, meu pai, desapareceu há quatro anos e até agora nada. Olha só, eu estou falando, vou colocar o óculos aqui, vou colocar, peraí. A Maria Aparecida, independente de quem seja, se estiver errado, tem que arcar com as consequências. O que não pode é continuar sendo homens da lei fazendo o contrário, tem que dar bom exemplo, está certo? Cada um tem a sua opinião, está certo? Natália, deu vai ir, deu vai ir, Muito triste o que aconteceu. Devemos ter amor ao próximo, amor pelo próximo, independente do que eles fazem ou independente de quem são. Deus ama a todos e não amamos, e não amarmos uns aos outros como o que Deus vai nos amar. Está bom, Natália? A Rosa Cunha Coelho, a doença que mais mata hoje é a depressão. Muito triste, verdade. Paulo Cândido, falou tudo, Vicente. Está de parabéns. Obrigado, Paulo. A Rosane Souza entrou, também Gisele Marcos, Michel Peron, abraço Michel. Onde Michel Peron? Esse aí é o filho do homem de aço. Então é o boy de aço. Um abraço, Michel. A Amanda Coelho, na hora que ele estava doente, porque depressão é uma doença que ninguém estendeu a mão, mas julgar depois que ele faleceu é muito fácil. É verdade. Depressão é doença, e doença atinge rico, pobre, azul, amarelo. Ele poderia ser milionário e ter sim depressão. É justamente por não terem apoio que muitos acabam, infelizmente, acontecendo o que aconteceu. Valeu, Virginia. Luciano Rodrigues, meu, bem assistindo. Obrigado. Celso Manin, Manin, Maninho, de Piraúba. Parabéns pelo programa. Ah, deixa eu mandar aqui um abraço, sabe para quem? Zé Roberto Figuero. Zé Roberto, obrigado, Zé Roberto. Vereador Zé Roberto. Zé Roberto. A Regina, lá de, a primeira dama, de senador Firmino. Regina, obrigado, Regina, pela audiência, Regina. Obrigado mesmo. A Regina, ela é a esposa do meu amigo Donizete, prefeito de, de senador Firmino. Senador Firmino. E ela me assiste todos os dias, fica reclamando, fica satisistido te assistindo, você não manda alô para mim. Hoje, até agora, eu não vi ela aqui, não vi, pode ser que ela está estrelhando mais para cima. Obrigado, Regina, pessoal de senador Firmino. Ao prefeito Vandir Valério, e também a Heleninha, lá de Dores do Tuvo. Obrigado. A Renata também, Magela, obrigado, o pessoal de Dores do Tuvo. Obrigado. Adoramos aí passar esse final de semana com vocês, na 27ª Expo Dores 2019. Quero chamar a sua atenção, o convite do Lucas Menezes, acontece agora dia 6, sexta-feira, tá a tela, triciclo, triciclo, sexta-feira agora, 6h, 20h, no espaço cênico Mutum, na Praça Guido. Ingressos a inteira, 20 reais e meia, 10 reais. O apoio também é do nosso programa e também da TV, Web TV Minas. Parabéns aí a toda a turma, ao triciclo, por três homens aí, que fazem esse espetáculo, essa peça teatral, o triciclo, e se eu puder, estarei lá, no espaço cênico Mutum, na Praça Guido, colaborando também, participando dessa arte cultural. Por falar em arte cultural, vem aí o 7º Festival Gastronômico, em Rodeiro, isso mesmo, cultural de Rodeiro. Vai ser agora, dia 7 de setembro, na Praça São Sebastião, na Praça Principal de Rodeiro. 8h30 da manhã, estamento da bandeira, das bandeiras, né? 9h da manhã, desfile cívico, 11h da abertura do festival, com Carlito e Canhoto, 14h tem a G4 e banda, 17h tem a beleza simpatia de Paloma Marques, 20h Lucas Lima, e também nos intervalos, DJ Dona Doni, nos intervalos, bacana. Então está aí, um abraço ao prefeito de Rodeiro, Luiz Medeiro, e nós vamos estar em Rodeiro, e vamos estar também, em Divinésia, eu estive hoje pela manhã em Divinésia, fizemos uma entrevista ao vivo, lá com o prefeito de Divinésia, Antônio Geraldo, foi bem bacana, está aí, roda um pedacinho dessa entrevista, só um pedacinho aí, a hora que ele começar a falar, falar dessa, aí pode colocar, pode soltar, pode soltar por favor. Teremos muitas novidades, e para o pessoal ver, tem que vir a Divinésia, para poder vivenciar, esses três dias, de comida espetacular, cerveja artesanais, muito doce, uma gastronomia de primeira linha. Pois é, é o festival gastronômico, o terceiro, como disse aqui bem o prefeito, e uma estrutura diferenciada, esse ano, diferente das duas outras edições, esse ano, o evento tomou uma proporção ainda maior, né prefeito? Com certeza, cada ano, nós estamos procurando inovar, oferecendo comida, cerveja de qualidade, e também conforto, esse ano, estamos montando uma tenda, aqui de 50 metros de comprimento, vamos montar na praça, também, uma estrutura, procurando dar mais comodidade, mais conforto, melhoramos o sistema de segurança, da praça, as câmeras, sistema 100% monitorado, então, assim, cada ano que passa, a preocupação é em ter comida de qualidade, cerveja de qualidade, maior acolhimento, e uma infraestrutura, o que proporciona maior segurança, maior conforto, aos visitantes e aos munícipes. É, é bom relatar que esse ano, serão 17 barracas gastronômicas, além dos doces, né, e outros petis que vão ser servidos, e também serão 12, 12 empresas de servilharia em geral. Sim, Vicente, para ser igual. Pois é, gente, vai ser muito bom também, e vai ser 6, 7 e 8 de setembro, sexta, sábado e domingo, em Divinésia, sexta, a partir das 19 horas, 18, 19 horas, domingo, sábado e domingo, a partir do meio-dia, em Divinésia, o terceiro festival gastronômico cultural da cidade de Divinésia. Vamos seguindo com o programa, vamos seguindo aqui, vamos lá, na tela comigo, minha gente, UBA, a Polícia Militar, abordou um autor, encontrou em seu poder, uma bucha de maconha, em certa quantia de dinheiro. Durante as buscas, em sua residência, foram encontrados também, seis pinos de cocaína, e também um terreno, um terreno, um terreno, um terreno, foram encontrados aí, mais 43 pinos, da mesma droga. Foi dar a voz de prisão, e flagrante ao autor, tendo o mesmo, sido encaminhada, a direcidade de polícia, para demais providências. Foi na Avenida, Senador Vino Coelho, autor, ele tem 22 anos, é o LOC, de 22 anos. Vamos seguindo aqui, um outro destaque, esse eu fiquei devendo ontem, a Polícia Militar, abordou um indivíduo menor de idade, com atitude suspeita, e ao proceder busca pessoal, foi encontrado, em suas vestes, um revólver calibre 32, com seis munições intactas, e dentro do bolso, da bermuda, outra munição intacta, do mesmo calibre. O menor foi apreendido, encaminhado, a delegacia de polícia, juntamente com a arma apreendida. Suspeito de estelionato, coloca na tela, envolvendo aí, carros de luxo, no Paraná, foi preso em Minas Gerais, isso mesmo. Uma operação conjunta, entre as Polícias Civis, de Minas Gerais, do Paraná, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, chamada Reta Final, resultou no cumprimento, de um mandato de prisão, em Além Paraíba, contra um homem, de 39 anos, suspeito, de ter praticado, o crime de estelionato, no Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, teria lesado, diversas pessoas, em negociação, envolvendo carros de luxo. Você vê na tela. A ação, foi defragrada, por policiais civis, da 28ª Adriacia, de Além Paraíba, policiais civis, da Adriacia, de Araucária, e Grupo Tigre, o tático integrado, do Grupo de Repreensão Especial, do Paraná, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Também foi cumprido, o mandato de busca e apreensão, na residência do homem, onde foram apreendidos, dois veículos, entre eles, um Jeep Renegade, e um veículo Mercedes C300, que teriam sido, utilizados nos golpes. Está aí na tela as imagens. As investigações, apontam que, o suspeito, teria adquirido, de forma fraudulenta, veículos de luxo, mediante fraude documental e bancária, tendo, em seguida, repassado a terceiros de boa-fé. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que, as apurações continuam com o intuito de identificar demais envolvidos na ação delituosa, identificar possíveis vítimas em Minas Gerais. Outro destaque suspeito de furto, fica entalado ao tentar fugir da polícia. Foi em juiz de fora. Um homem de 30 anos foi resgatado pela Polícia Militar, pelos militares do Corpo de Bombeiros, nesta quarta-feira, dia 4, ficar preso em uma barra, em uma barra de ferro, no telhado de um imóvel, na avenida Getúlio Vaca, no centro de Juiz de Fora. Ele tentava fugir da polícia, depois de ser flagrado pelo sistema Olho Vivo, junto com outros três, arrombando e furtando uma peixaria na rua Batista de Oliveira. Quando ficou preso, pediu socorro, 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 estou em preto, estou entalado aqui. Pois é, a polícia o localizou e chamou os bombeiros, que retiraram a barra para resgatá-lo, como explicou o sargento Luciano Campos em entrevista. Ao percorrer a extensão do telhado, ele ficou preso em uma barra de ferro junto à parede, ao tentar sair por um duto que liga a galeria. O local era de difícil acesso e oferecia risco, tanto à guarnição quanto para o acusado. A ação, a avaliação inicial, constatou que ele teve apenas escoriações. Demonstrou aí estar bem, mas aparentemente assustado com a situação quando conseguimos retirá-lo do local, disse aí o sargento Luciano Campos em entrevista. O homem foi levado para a aderência de polícia civil. Dois rapazes, um de 24, outro de 25 anos e um outro de 31 anos, também foram detidos por envolvimento no furto qualificado. A ocorrência está em andamento em Juiz de Fora. Foi nessa manhã. Pois é. Olha só, um idoso foi preso, na tela comigo, preso por atear fogo em vegetação e causar incêndio. É crime! Um idoso de 61 anos foi preso, na tarde desta terça-feira, dia 3, por colocar fogo e causar incêndio em um sítio entre os bairros Santo Antônio e São Francisco, em Barbacena. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e chegando ao local, os militares presenciaram o proprietário do terreno de número 37, contendo o idoso. Os bombeiros, então, o bombeiro, aos bombeiros, aos bombeiros, melhor dizendo, o idoso disse o seguinte, que colocou fogo no local e entrou sem permissão no sítio para retirar pés de cana de açúcar. A ação resultou em um incêndio que atingiu uma área de cerca de 3 hectares. Que coisa, hein? Conforme a corporação, o incêndio atingiu uma área protegida e uma nascente de água. A equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada e adotou medidas necessárias. Animais também precisaram ser retirados. O idoso foi encaminhado para a direita de polícia para as providências. 61 anos. Ô, vovô! Ô, vovô! Faz isso não, vovô! Faz isso não, vovô! Hein? Agora vai responder agora, olha só. Que coisa, né? Gente, é o que nós tínhamos para hoje o programa desta quarta-feira. A você que esteve conosco, ao vivo conosco, são 13 horas em ponto, uma da tarde desta quarta-feira. Muito obrigado pela grande audiência, comprovadamente. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo Fala Cidade. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.